Olá gente, bom dia, bom dia Vou fazer aqui uma combinação Para tirar um dos jogadores Antes de tudo, vamos aqui Ver a nossa caixa de entrada Tem algumas coisinhas aqui para receber Então Vamos receber logo tudo Beleza Vou fazer aqui uma combinação Para tirar Só de match 902 mil GPs E 2.900 moedas Então vamos lá fazer uma combinação aqui Para tirar alguns dos jogadores Olha aqui Jogadores específicos Que é essa caixa de olheira Se eu quisesse Eu iria ir MLD Para tirar o Becker Que me interessava muito Mas O passe dele é bacana Mas fica nessa dúvida aqui Quem dos dois sairia O 89 ou 87 Com certeza Azarado do jeito que eu sou Sairia o 87 Passe rasteiro Do 89 95 Passe pelo alto 99 Você pode observar Que o 87 Aí já é diferente E com certeza Eu tiraria esse Mas não Tem outro jogador aqui Que eu poderia tirar Que é o Sa Eu colorei Eu colorei o que Eu acho que é Aceleração Não sei se é aceleração Oh Rumelig Poderia tirar o Rumelig Que eu também achei Dizem que é muito bom Para finalizar Para isso Mas Pelo menos nos números Ele não é essas coisas não A não ser que esses números Ele engane muito Beleza Logicamente que o padre Ele passa a ser Outra coisa Também não é do meu interesse Então por incrível que pareça Ainda que as pessoas falem Muito mal dele Eu estava estudando E eu gosto de jogar Com o jogador Descobrir Algo que ele tem de bom E jogar Em cima Com ele Tá Como por exemplo Maradona Todo mundo fala mal de Maradona Eu no entanto Acredito Que o Maradona Ele seja Um excelente jogador Jogando ali de meia atacante Bem um pouquinho recuado Quando ele chega de fora Ele bate Que o negócio Fica feio Então Vamos lá Aqui está O meu seria Jogadores específicos Mate E Equilíbrio Todos esses olheiros aqui Eu já ganhei Jogando Num tempo aí Que estava dando 5 estrelas E eu fui Juntando Juntando Até chegar Onde chegamos Então vamos ver aqui Olha lá E aqui Quem vai sair O bruxo Ele já vem com 91 Então vamos dar Uma olhada aqui No bruxo Olha lá Você pode observar Que ele não é lá Essas coisas não Aqui em números Não tem nada De excepcional não Mas depois que ele é upado O cara joga muito Ele está aqui Com Ele é inspirador Carregando a bola Passe rasteiro E passe pelo alto Como vocês podem ver Pedalada simples Jogador de habilidade Pedalada simples Elástico Chapéu Chapéu Puxada de letra Controle de domínio Chute de longe Toca de calcanhar Passe de primeira Curva para fora E passe sem olhar E no estilo computador Ele é apenas malandro Em outras palavras A Konami vai Pega um jogador Como Ronaldinho Gaúcho E deixa inferior A muitos jogadores Dos dias de hoje Aí eu pergunto Será mesmo Que os jogadores Dos dias de hoje Seriam superior Ao que Ronaldinho Jogou de bola Putz É meio complicado Não é Dá uma olhada só No drible De Ronaldinho Gaúcho É apenas 92 Gente Pelo amor de Deus O Ronaldinho Gaúcho O fenômeno Do Ronaldinho Gaúcho Ele era bom em que Afinal Segundo o que A Konami observa Ele era limitado Dessa forma aqui Infelizmente Mas vamos lá Eu quero O Ronaldinho Gaúcho Eu vou tirar ele agora E depois Vou dar aquela Upada nele Sai Enfim Um Lenda Que eu quero Chegou o Bruxo Que jogaria Juntamente com o Romário Ali Mas Romário Pra mim Foi uma decepção Aí tá O Bruxo Chegando no meu time Pra ficar Vestindo a camisa Do Gilberto Júnior Chegou o Bruxo Vamos dar uma olhadinha aqui Olha os números Dele aí Que coisa Mas fazer o que Vamos lá Eu não tenho coisas Pra upar ele Porque eu não tô jogando Mas O pouco que eu tiver Eu já vou Jogar em cima dele Aqui agora Vamos lá Fui resfriado pra caramba Já saindo pro trabalho Vamos para treino É pouco que eu tenho Lá pra treino Vamos ver Noventa e um Aqui Pontuação geral Vamos ver o noventa e um Olha o que eu tenho De jogador Não é brincadeira não Olha o que eu tenho Tudo destaque Cristiano Ronaldo Mbappé Neymar Griezmann Delight Messi de novo Outro Messi ali O Kanye O Salah Benzema Tem ali Romário Outro Neymar E por aí vai afora Tem tudo De lenda Que eu sou fraco Porque Eu não tenho sorte Mesmo de tirar lenda Mas vamos aqui Vamos ver se a gente Acha o bruxo Ainda não achei Esse Áraba Ignabre É o que eu mais tenho Olha aqui Achei O Ronaldinho Então o que eu tiver aqui Que é só jogadores Vou colocar Mas é pouco Comparado o que eu tenho Sem problema Só para upar ele um pouco Ele já vai do nível 1 para o nível Vai fazer uma certa diferença Já E vai ficar faltando pouco Para upar ele Ok No caso aqui O Ronaldinho Gaúcho Já está no 18 Faltam apenas 10 Para chegar no 28 Vamos também aqui Colocar alguns A habilidade Ele deve ter toda Já Porém Posição Colocar posição No Ronaldinho Gaúcho Então vamos lá Ele precisa De 1, 2, 3, 4 Posição 1, 2, 3, 4 Posição E vai preencher Tudo aquilo ali Vai jogar de MLG MLD MLD PTD Acredito que ele vai funcionar Bem de PTD No meu caso aqui De PTD Lembro dele Começando a sua carreira Na Seleção Brasileira Então aqui ele está Eis o jogador Vamos ver como é que ele ficou agora Já melhorou aqui Olha lá O drible dele foi para 95 A condução firme 96 O equilíbrio 95 E aí está Já modificou Um bocado E já já Ele vai estar Mais e mais O pago Vou colocar ele aqui De um time Eu vou jogar ele Com o Fernando Santos Olha aqui O Não Isso aqui é o time O time da França Aqui você vê Não tem Messi Não tem nada É só um Temizinho que eu coloquei Vamos ver aqui O Fernando Santos Aqui Seria o time bronze Que eu tenho Esse aqui é um time bronze Que eu tenho Não vou modificar Esse time não Vou modificar Esse time aqui Fernando Santos Só branco É um time de branco Que eu estava fazendo Mas como eu não vou jogar Com esse time de branco Mais Olha aqui Eu vou simplesmente Nada disso aqui Que eu quero Já está aqui Ronaldinho Gaúcho De MLG Olha só Como saiu Isso Nada a ver Não saiu Messi Esse aqui Não saiu Olha quantos jogadores Eu tenho Quantos jogadores Eu preciso dispensar E logicamente Colocar no bruxo Né Eu gosto Olha aqui Da direita Olha aqui Vamos lá. Aqui estão os meus laterais, vou voltar com os laterais, mais os meus zagueiros de light. E esse cara está me dando uma raiva, mas eu vou colocar ele, que é o Varane. Eu não estou achando ele. É que o outro que eu tenho, ele está... Ele aqui. Vocês não se assustem com o que eu vou fazer agora, mas é isso mesmo que vocês vão ver. Olha o Kanté aqui e o Vieira. Seria possível jogar com os dois? Pode ficar certo que sim. Pode ficar certo que sim, que seria possível jogar com os dois. O Benzema não vai fazer parte desse time. E deixar o Neymar aqui também, as brazucas aqui. E agora eu vou ter que upar o Fernando Santos. Ou melhor, renovar o contrato do Fernando Santos. Renovar o contrato do Fernando Santos e também... Dar uma upadinha nele. Será que chega? Será que é suficiente? Não, vai passar no 900 ainda. Mais uma. Assim o Fernando Santos tem condições de... Então é mais ou menos isso aqui. Como vai ficar esse time? É mais ou menos isso aqui. Não confio em Zaga. O Vieira é um pouco recuado. Não confio em Zaga. Tem um aqui fechado no meio de campo. E assim está o time. E assim está o time. E é isso aí. Aqui está o meu time. Eu vou testar. Ali mais dois atacantes. Quando eu quiser revezar ali com... Está faltando outro atacante aqui. Caso eu quisesse o Lewandowski. Mas por enquanto, deixo aqui. Veja. Veja, eu estou colocando o Thiago Alcântara. E o Neymar. O Romário lá na frente para revezar. Dependendo do estilo de jogo. O Salah é bom no momento de velocidade. O Alaba. Eu não vou usar. Eu preciso tirar ele daqui. E colocar um Delight da vida. Para revezar na Zaga. Ok. Para o meio de campo, eu posso colocar. Muitos jogadores aqui que eu tenho. Então o time fica mais ou menos. Esse daqui. Ok. Então é isso aí, gente. Chegou o Bruxo. E vamos ver no que é que dá, não é? Valeu. Um forte abraço aí para vocês.